Música Bem vindos ao Mais Chupado para a Especial No programa de hoje eu quero falar sobre um novo começo Pelo menos é isso que a gente vê na Marvel agora Nessa mais recente fase da editora Mais recente fase da editora e também da editora Panini Que está enfiando a faca em todas as mensais Também nos encadernados que estão aumentando o preço Mas as mensais em específico elas estão com 50 e pouquinhas páginas Custando 10 reais Num formato com capa cartonada, papel De uma gramatura alta pra caramba Que traz uma certa qualidade gráfica de impressão Mas que vai impossibilitar um monte de gente De comprar um monte de revista consequentemente Vai diminuir as vendas E muita coisa vai ser cancelada E a gente vai entrar numa bola de neve Que ninguém quer de diminuição de títulos Mas enfim Essa é a política da Panini Espero que ela volte atrás E eu comecei a ler duas revistas só De todas essas que estão sendo lançadas Tem ainda o Capitão América Tem o Homem-Aranha São as duas que eu resolvi pegar Não sei se eu vou continuar Teve o Deadpool Que essa definitivamente eu não ia pegar Os Vingadores que eu queria Mas não vai dar O Homem de Ferro E eu não sei se tem mais alguma Mas enfim Nesse vídeo dessa semana E da semana que vem Eu resolvi falar sobre essas duas revistas Capitão América e Homem-Aranha E pra falar um pouco melhor Sobre qual o conteúdo delas Eu li toda a primeira O primeiro arco No formato digital Li aqui o início No que foi publicado no Brasil E li o resto do arco No formato digital Pra pelo menos traçar um panorama Do que vem pela frente Ou de qual é o tom das revistas E, bem No Capitão América Em específico Ele passou por uma fase Bem Controversa Interessante, mas controversa Que foi a fase do Nick Spencer O Capitão da Hidra Depois que terminou o Império Secreto Todo mundo ficou naquela Necessidade de ver O que vai acontecer depois Obviamente A gente está trabalhando Com histórias em quadrinhos Altamente cronológicas Que tem uma necessidade Cronológica enorme E o Capitão América Depois de se transformar No guerreiro da Hidra No grande chefe da Hidra A gente quer saber O que que vai Como a população vai reagir com ele Voltando a ser um herói Será que ele vai ser um herói? Bem, a gente teve uma versão Uma série em 12 partes Durante um ano O Mark Waid assumiu Os roteiros do Capitão América E não foi bem o que a gente Estava esperando que aconteceu Ele trouxe uma história Completamente Independente Da cronologia Não que seja independente Da cronologia Mas que não tem Não vai trabalhar com as consequências Da fase do Nick Spencer E aí a gente vem Nesse Fresh Start Lá era a fase legado Agora essa Fresh Start Com o Tanahisi Coates Que fez bastante sucesso Ele é um escritor de livros E não de quadrinhos Mas que começou a trilhar O caminho dos quadrinhos Basicamente Fez muito sucesso Com o Pantera Negra Que é uma história muito legal Pelo menos a primeira O primeiro arco dele Que trabalhou nos 12 primeiros números Continua no título Do Pantera Negra Mas eu ainda não li o resto Mas enfim O Tanahisi Coates Ele tem uma pegada Muito politizada Isso que fez sucesso No Pantera Negra E é uma coisa interessante Para trazer Para o Capitão América também Junto com o Tanahisi A gente tem O Leni Francis Yu Fazendo os desenhos Então Dá para perceber Um traço muito mais Sério Do que a fase Do Mark Waid Mas enfim Nesse primeiro arco Logo na primeira edição A gente vê A América Dividida Entre aqueles Saudosistas da Hydra E as pessoas que são E as pessoas que são completamente Contra os preceitos da Hydra Essa organização criminosa Que tomou conta dos Estados Unidos Ela tomou conta Dentro das estruturas Da América do Norte Da América do Norte Ela despertou alguns valores Preconceituosos Racistas Homofóbicos Que algumas pessoas adoram E fazem E sentem que fazem parte daquilo Essa parte de segregação E de uma raça superior Enfim Isso trouxe uma cicatriz Bastante grande Nos Estados Unidos Dividindo Toda a população Colocando o Capitão América Questionando a questão Do Capitão América Como herói Ou vilão E essa primeira edição Vai mostrar um pouco disso O subtexto vai falar Sobre os inimigos Que não são mais tão Óbvios como era No período do Capitão América E o vilão Que vai aparecer Nessa primeira edição Essa que abre a revista Mas que foi publicada Naquelas edições gratuitas Que todo ano tem nos Estados Unidos Para apresentar Uma nova fase O grande inimigo Do Capitão América É o Bazuca No caso Ele vai ser só um bucha de canhão Vão ter vários clones Do Bazuca Atacando a população Norte-americana E tudo orquestrado Por uma garota misteriosa Que ao longo do arco A gente vai conhecer Saber quem que é Essa personagem Depois dessa Apresentação de cenário A gente descobre Que alguns personagens Algumas Alguns vilões Ou antagonistas Eles são perdoados Pelos Estados Unidos Porque eles participaram Da investida contra a Hydra E é a partir desses Ex-condenados Que a história Vai se desenvolver Uma das principais Personagens Que vão atrapalhar Bastante O Capitão América É o General Ross Que vai vir com tudo Voltando para o governo Norte-americano E afastando o Capitão América Dos seus trabalhos Super-heróicos Além do General Ross A gente tem a participação Da Selene É uma vilã Que eu mesmo não conheço Eu conheço só de nome De uma fase dos X-Men Que eu não acompanhei Mas é uma personagem Bem Forte Que foi uma vilã Bastante importante Durante Acho que foi a fase Do Necrocha Então ela tem Um dos poderes dele É causar a morte Das pessoas Através do TOC Aqui nessa Na última página A gente vê Esse poder Sendo ativo Outros personagens Que vão aparecer Vão ser o Pantera Negro A gente Sharon Carter Ela é bastante importante Na história E é uma O Coates Ele tem uma pegada Meio épica Meio psicológica Colocando esse O Capitão América Ele vai ser Narrado pelo próprio Capitão América Em primeira pessoa Nessas caixas de texto Ele está Se questionando E questionando O mundo Que ele encontra Atualmente Ao mesmo tempo Que ele precisa Tentar recuperar A confiança Das pessoas É uma história Bem interessante E em paralelo Com isso A gente vê Um Estados Unidos Dividido Completamente desconjuntado A beira De uma guerra civil E alguns vilões Aproveitando Toda a situação Para atacar Mais fogo Na fogueira E Bem Explodir Os Estados Unidos De vez Assim Como a narrativa Do autor É sempre politizada Eu acho que é legal Contextualizar ela Foi lançada Em 2018 Está sendo lançada Até hoje Até o momento Foi publicada Dez edições Só nos Estados Unidos Então a gente Está bem Emparelhado Com O que está sendo lançado Nos Estados Unidos E acredito que a revista Vai ser ou bimestral Ou vai receber Mais um título Acho que dificilmente Vai ser uma revista De 30 páginas Apenas Mas enfim Vai saber O que a Panini Reserva Para os nossos bolsos Mas Pensando nessa politização Do Do Tanahisi Coates E De estar sendo lançada Agora Em 2018 2019 Não é Exagero dizer Que o Capitão América Ele está sendo usado Para criticar A política Norte-americana Atual Nessa política Contemporânea Ou a própria população Contemporânea Dos Estados Unidos Completamente Cínica Preconceituosa E ao mesmo tempo Hipócrita Aqui no Brasil Muitas pessoas Se encaixam Perfeitamente Com esse Com esse cenário Que o Tanahisi Coates Também está pintando Para os Estados Unidos Toda essa dicotomia Essa divisão São Elementos Que o próprio Estados Unidos Está sofrendo Atualmente Esses atos Do passado Ataques Que foram feitos Contra a própria população Os Estados Unidos Estão sofrendo As consequências Com ataques domésticos E uma Talvez Implosão Desse império Norte-americano Bem É uma edição Política De um super-herói De um autor Mais politizado Trabalhando Como super-herói Num momento De crise política Mundial E Ela é bem Eu achei bem interessante Aqui Todas as capas Elas são do Alex Ross Então a Marvel Está investindo Bastante Nesse Nesse título Não sei se eu vou Continuar a ler Esse preço De R$9,90 É bem Complicado De acompanhar Mas é uma Uma edição Que eu acho que vale Bastante a pena Para quem gosta Do Capitão América Para quem gosta Dessa pegada Mais Mais contextual Mais Contemporânea E É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Comente Se vocês gostam Do Capitão América Se vocês gostam Do Tanerese Coates E Dessa Dessa estrutura Que ele Apresenta E a gente se vê No próximo episódio Curta o vídeo Compartilha Assina o Chapéu do Presto Lá no Facebook Me segue no Instagram No arroba Presto Gaudio Até mais E bons quadrinhos Até mais Tchau E muito